É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ 7W O brabo da putaria Lança na mão, 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 lança no chão A fila não ia andar, brasileira, vai fazer na posição Lança na mão, lança na mão, lança na mão, lança no chão A fila não ia andar, brasileira, vai fazer na posição Vai fazer na posição Vai fazer na posição Lança na mão, 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 lança no chão A fila não ia andar, brasileira, vai fazer na posição Lança na mão, 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 lança no chão A fila não ia andar, brasileira, vai fazer na posição Vai fazer na posição Vai fazer na posição É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ 7W O brabo, o brabo da putaria Lança na mão, 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 lança no chão A fila não ia andar, brasileira, vai fazer na posição Vai fazer na posição Vai fazer na posição Vai fazer na posição Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ 7W O brabo, o brabo da putaria É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Bom dia, 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 bom dia Obrigado.